Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista. Hoje eu vou falar aqui sobre ciclo circadiano ou ritmo circadiano. É a mesma coisa. Se você quiser saber o que é esse nome aí, você assiste, que eu vou explicar. Vou ainda adicionar um outro conceito aqui, assim, explicar, né, pra você entender a essência da palavra, do termo, tanto desse que eu falei, quanto de um outro, que é o quê? Crononutrição. Se você também tem interesse nesse termo aí, fica aqui. Então, por um nome ou pelo outro, ou pelos dois, assista esse vídeo. Antes, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo pra mim, porque isso é muito importante. E se inscreva neste canal, se você ainda não faz parte. Aqui abaixo você encontra um botão vermelho escrito inscrever-se. Depois, ao lado, você encontra um sino. Clica nesse sininho, vai abrir uma janelinha, selecione a opção todas. Já fez isso tudo? Espero que sim, né? Aí, pronto. Depois que você fez isso, você realmente vai o quê? Receber aviso toda vez que eu liberar um novo conteúdo por aqui. Vamos agora direto ao ponto. Ritmo circadiano ou ciclo circadiano é um termo que significa o quê? É aquilo que acontece no organismo de uma pessoa em torno de um dia. No caso, o dia aí, tá, gente? Não é o dia, assim, pela manhã, não. Porque tá claro. O termo aqui dia é no sentido do dia inteiro, entendeu? Ou melhor, então, né? É o que acontece em torno de 24 horas. É melhor. Porque aqui eu vou falar um pouco sobre dia e noite. Então, esse dia que eu falei aqui agora não é o que acontece no dia, quando tá claro. Não. É o que acontece no dia inteiro, entendeu? Então, é o que acontece ao longo de um dia inteiro, ou seja, dentro de 24 horas. Como assim? É porque, gente, vamos lá. Existem exceções. Por exemplo, uma pessoa que trabalha à noite e dorme durante o dia. Seria um caso de exceção, assim, né? Mas o comum é o quê? A gente acorda de manhã, trabalha, estuda ao longo do dia. E aí, nesse caso, é, né? Quando está claro, durante a tarde. E aí, quando é a noite, o comum é o quê? Que a gente chega em casa e comece a se preparar pra dormir. Esse é o comum para a maioria das pessoas. Segundo isso, que é o que acontece com a maioria das pessoas, qual a relação disso com o ciclo circadiano? Circadiano. É que, justamente por conta disso, a gente tem, né, esse ciclo circadiano. É o quê? É a relação do que acontece no nosso corpo, juntamente com a rotação da terra. Justamente a relação com o quê? Com a alternância de claro e escuro. Quando está dia e quando está noite. Sim, o nosso organismo tem alterações a depender disso. Se agora está dia, se está claro ou se agora está escuro, se está à noite. Exemplos de alterações. Expressão de genes e alterações hormonais. Determinados genes, você tem aumento de expressão, pico de expressão, quando está claro, quando é de dia. E vice-versa, tem determinados genes que você tem o pico de estímulo quando você está, o quê? Já à noite. Quando o ambiente está escuro. E assim acontece também com alguns hormônios. Tem hormônios que você tem ações a depender disso aí, que eu expliquei. Por exemplo, a melatonina. É um exemplo clássico. O nosso corpo, né, eu não vou ser repetitivo. Tem um vídeo aqui em que eu explico sobre glândula pineal, melatonina, e essa questão de que a melatonina é liberada quando o nosso corpo percebe que o ambiente está escuro, quando está à noite. Então é biológico. Então, ciclo circadiano é um ritmo biológico. Ou seja, o nosso corpo, biologicamente, ao perceber que já está à noite, é nesse momento que o corpo libera a melatonina. Esse vídeo que eu falei aí, né, que eu já falei sobre esse assunto de melatonina, glândula pineal, e que é essa melatonina liberada à noite, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para que você entenda isso. Esse exemplo. E aí, voltando para cá, pronto. Entendendo isso, isso aí foi um exemplo de que, olha só, um exemplo prático de como é que funciona esse ciclo circadiano. Um hormônio aí, né, uma substância com ação hormonal, que é a melatonina, ela tem uma taxa de liberação de acordo com o ciclo circadiano. Ou seja, de manhã, ela não tem pico de liberação. Já à noite, sim. Ou seja, o metabolismo do nosso corpo se relacionando com o meio ambiente. Isso é ciclo circadiano, tá? De acordo com essa interação. E aí, isso agora puxa um gancho para eu falar sobre cronodutrição, que é a junção, o estudo, a análise de três fatores. Nutrição, metabolismo e ritmo biológico. Ou seja, basicamente, o que eu acabei de explicar, eu expliquei, digamos, dois fatores, né? Ritmo biológico e metabolismo. Porque ritmo biológico, um exemplo de ritmo biológico, é o ciclo circadiano. E eu mostrei, expliquei, né, na verdade, que ciclo circadiano tem uma relação com o metabolismo. A depender do momento desse ciclo, do período de 24 horas do dia, algumas coisas aumentam a liberação e outras diminuem. E assim vai ao longo do dia. Então, isso é já uma interação de ritmo biológico e metabolismo. A cronodutrição é a adição da nutrição nisso tudo. Ou seja, eu vou entender que justamente por conta disso, vai ser mais interessante essa pessoa consumir determinado alimento ou suplemento em tal horário. E contraindicar determinado alimento ou determinado suplemento em tal horário. Por quê? Por conta disso. Por conta do ciclo circadiano e do metabolismo que se altera ao longo desse período de 24 horas. Vou tentar dar algum exemplo aqui, né, vamos lá. À noite. À noite eu não falei da melatonina? Então, se você, à noite, está com um organismo, de repente, muito estressado, com muito cortisol, ou se você, de repente, consome muito carboidrato de alto índice glicêmico, de alta carga glicêmica à noite, próximo do horário de dormir, você vai liberar muita insulina. Só que à noite, teoricamente, você deveria estar entrando já no período de jejum para você ir dormir. Porque quando você dorme, você, naturalmente, já está em jejum. Então, o ideal é que você não coma, né, assim, uma refeição muito pesada antes de dormir. Por quê? Porque, na verdade, o ideal é que você coma, dê um tempinho, assim, de algum... Assim, a depender do que você comeu, pode ser um tempo menor ou um tempo maior. Mas se for uma refeição muito volumosa, né, um tempo aí de, pelo menos, assim, de duas horas é o que se costuma, né, indicar. Até por evidências científicas, né, para que você, justamente, reduza, por exemplo, esse pico de insulina. Então, você come, esse tempo de duas horas é o tempo que você vai reduzir esse pico de insulina e, aí sim, você está no momento ideal para dormir. O que é que acontece, então? Eu estou adaptando a minha prescrição dietética ou dietoterápica de acordo com o metabolismo, de acordo com o ritmo biológico. Essa misturada toda de ritmo biológico, a exemplo, né, do ciclo circadiano, junto com o metabolismo e junto com a nutrição, é o que se chama de crononutrição. E aí, entra no papel da nutrição isso tudo. A depender do que a pessoa esteja comendo e o horário em que ela esteja comendo isso, o efeito pode ser bom ou o efeito pode ser ruim. E é algo bem interessante para que eu traga aqui para vocês também, é que aqui no canal eu já falei muito sobre a importância dos fatores quantidade e qualidade. Ah, é muito importante vocês se atentarem à questão da quantidade dos alimentos, mas não só isso, mas também à qualidade dos alimentos. Já tem vídeo aqui no canal sobre isso também, sobre, de fato, quantidade e qualidade. Mas, aqui eu trago para vocês que, na verdade, né, por exemplo, tem esse outro fator aí, o fator horário. Às vezes, um alimento pode ser maravilhoso, mas se você consome ele no horário errado, você está fazendo, digamos, uma desordem no seu corpo. Por exemplo, tá? Novamente, à noite, que seria, né, pelo ciclo circadiano, o momento que você vai dormir. Aí você resolve tomar um energético, uma bebida que tem, sei lá, cafeína, que é estimulante, ou simplesmente café, né? Café, café preto, ou o chá verde. Aí você tem o quê? Uma adição de compostos que vão exercer um efeito elétrico, excitatório em você. Vão te acelerar. E isso está inadequado, teoricamente, né, gente? Aqui a gente está fazendo algo teórico. E, provavelmente, na prática, isso vai acontecer mesmo, né? Isso é divergente. Você está com o ciclo circadiano, indicando que você precisa dormir, mas aí você consome algo que te leva para outro caminho. Então, você não está indo, convergindo para o mesmo caminho. Não está sendo favorável isso. A sua nutrição não está favorável para que o seu metabolismo aconteça de forma adequada, como deveria ser biologicamente. Pelo contrário, nesse exemplo, você está se alimentando de uma forma inadequada, e aí você causa desordens no seu metabolismo, nos seus hormônios, fica confuso. O que deveria estar sendo liberado, começando a ser liberado para deixar você com sono, você pá, interrompe. Na verdade, você libera outra coisa. E aí, enfim, aí você dorme mais tarde, você talvez dorme menos, dorme com menos qualidade. Então, eu espero que você esteja entendendo e tenha entendido tudo, ciclo circadiano ou ritmo circadiano. E aí, entrei ainda sobre o papo da nutrição nisso tudo, sobre a questão do fator horário. É por isso que existem suplementos que, inclusive, a gente coloca lá, né? Quando a gente prescreve. Olha, isso aqui você vai fazer a ingestão de manhã. Por quê? Um exemplo. Glutamina. A glutamina, ela pode ser convertida a glutamato. Por esse motivo, o ideal seria você consumir glutamina em forma de suplemento, se você tiver, né, a necessidade. Talvez eu indicaria o que? De manhã. Por quê? Porque se você tiver essa conversão a glutamato, que tem ação excitatória, pelo menos você está tendo esse efeito de manhã. Ao invés de estar tendo esse efeito à noite, quando, na verdade, você precisa estar tendo mais vias inibitórias para você relaxar. Conseguem compreender que é o meu papel como nutricionista adequar a nutrição de acordo com o ritmo biológico, o metabolismo, para que a nutrição entre para favorecer o quê? Um organismo com mais equilíbrio, com mais saúde, com mais vitalidade. Isso, gente, é o cenário ideal. Nos casos, por exemplo, né, de quem não tem como fazer isso, porque a pessoa trabalha à noite e dorme de dia, aí entra também o papel do nutricionista reforçar ainda mais a importância de uma alimentação saudável, com antioxidantes, e essa pessoa vai ter que ter um cuidado redobrado para não consumir porcarias industrializadas, porque ela tem que ter um cuidado redobrado, já que ela está com essas alterações aí, então ela vai ter que redobrar o cuidado para que realmente a alimentação seja saudável, para que ela consiga se proteger, para equilibrar aquilo que talvez não seja tão equilibrado, por exemplo, a pessoa que não consegue dormir o tempo necessário, aí acorda sem ter aquele sono reparador, então, enfim, né, a gente vai tentar minimizar, mas o ideal é aquele que eu falei, né, o ideal, você ter as suas atividades, quando chegar a noite, você dorme, aí você dorme um sono que seja realmente reparador, para que você depois acorde com disposição para mais um dia com muito desempenho e boa performance, por exemplo, nos seus treinos, no seu trabalho. Se você gostou do vídeo, entendeu perfeitamente tudo, eu espero que sim, deixe o seu joinha aqui embaixo, se você ainda não havia deixado, deixe agora. Nos comentários, eu também quero ler, escreva se você gostou, se você quer fazer algum comentário adicional sobre essas temáticas, ou alguma dúvida que tenha ficado, você pode deixar o seu comentário. Compartilhe o vídeo com quem possa se interessar com mais informações, manda, e se inscreva no canal, se você ainda não fez isso, também faça. Muito obrigado por você ter me assistido até o final, eu fico por aqui, e até o próximo vídeo. Tchau.